Salve, salve rapaziada, primeiramente o papai do céu abençoe o rolê Mano, tava em casa Falei que era andar de hornetão Mano, já vou logo gravar um vídeo Aquele chave na quebrada Então bora ligar a bicha Lá no Três Polegas Quem não for inscrito no canal se inscreva, deixa o like, ativa o sino Pra chegar as notificações O farol do bagulho tá lá queimado, só funcionando no alto E é isso, esperar o hornetão esquentar pra não atacar a marcha Uma chave zero aqui, fio Que hoje tá frio, mano, bateu o vento nos olhos Cheio de lágrima, cheio de lágrima, cara Mano, vai lágrima Que não segue a gente no Insta, já dá aquela força, certo? No Instagram, sempre deixo aí, fio Na descrição, nos vídeos O que é isso aqui no chão? Papelzinho O que é isso aqui no chão? O que é isso aqui no chão? Mano, ruim que tá de noite Minha viseira é aquelas fulmetas, tá legal? Só que ela é clara, mano Só que ela é clara, mano Só dá uma coisa que ela tem uma visibilidade boa E se eu deixar aberto O zóio vai ficar lacrimejando, velho Antes de eu andar com o faro alto, também vai ficar lá na cara dos outros, mano Então é isso aqui no chão Então é isso aqui no chão E aí Se é isso aqui no chão Bem, uma coisa boa Só pra vocês ouvirem, isso aqui é a música pros ouvidos, louco E a música pros ouvidos 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 Só dá uma olhadinha pra ver se eu não tenho viatura aqui E a música pros ouvidos 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 Cê tá doido, o barulho não vai ver demais, não dá não papai, não dá não papai Adorziu, adorziu Parece um V8, o bagulho ligado Não tem base não, não tem base não o trem desse? Olha moleque, ali vibrando cê viu Lá o arrepia, cara Trazer o vídeo na quebrada pra vocês, é cornetão Rapaz, a gente tá pedindo, mano Infelizmente, eu deixo o farol autoligado Senão ninguém vai me enxergar, não, mano O povo vai ouvir, mano, vai enxergar, tá ligado? E aí que morir, eu tenho que vergonha Ah, se é quatro Se tu não vai parar que não Vamos lá. Vamos lá. Um minuto para a concentração do toque, né, pai? Vamos lá. 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 Mano, a mão fica como, tio? Vamos lá. Fiquem atentos que eu tô querendo mandar essa motoca pra vocês, né, rapaziada? Um precinho. Precinho. Precinho, camarada, velas. Precinho, camarada, velas. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Mano, todo mundo olha pro bagulho, vocês não tem base não, Zé? Tem base não? Já tô neutro Ó que da hora, tem uma telinha ali no meio, você viu? Quanto minutinho de vídeo tem? 19? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva, deixa o like, ativa o sino pra chegar as notificações E aí, seus loucos? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado do rolezinho De quebradinha, pai Certo? Não esqueçam de se inscrever no canal e seguir a gente lá no Insta Tamo junto, seus loucos Amém.